Música Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Super Hiper Abras, por aqui você encontra sempre muita informação, entrevistas incríveis e tudo mais que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece no varejo alimentar brasileiro. A Super Hiper está sempre conectada com as principais novidades do setor supermercadista e através da nossa revista, do nosso site e do nosso programa, levamos até você notícias relevantes e a cobertura dos eventos mais importantes do setor varejista brasileiro. No programa dessa semana daremos continuidade à cobertura que fizemos durante a edição 2024 da APAS Show. Vamos te mostrar os principais dados do segmento apresentados durante a coletiva de imprensa e as entrevistas que fizemos nos principais estandes do evento. Ainda hoje tem episódio inédito do quadro Grandes Lideranças, comandado pelo nosso vice-presidente de vendas e marketing, Celso Furtado. Ele esteve em Belém, no Pará, e conversou com Jorge Portugal, presidente da ASPAS. Não dá para perder. Mas antes de conferir tudo o que preparamos para o programa de hoje, vamos saber como foi a agenda da semana do presidente da APAS, João Galassi. E quem conta tudo para a gente é a nossa repórter Kalina Sabino. Começa agora o Abras em Ação. Olá, começa agora mais um Abras em Ação. Na terça-feira desta semana, o presidente da Abras, João Galassi, foi o convidado especial para uma reunião-almoço para falar sobre a regulamentação da cesta básica nacional no âmbito da reforma tributária. A reunião foi promovida pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em Brasília, e contou com a presença de parlamentares e representantes de entidades. O presidente Galassi apresentou, durante o debate, um levantamento do Comitê Técnico da Reforma Tributária da Abras, com dados novos irrefutáveis a favor da população brasileira. A lista da Abras traz um conjunto de alimentos que, na avaliação da entidade, deveria ter alíquota zero. Nessa lista, estão incluídas proteínas de origem animal, uma vez que a Abras defende alíquota zero para carnes, peixes, leites e queijos. O presidente Galassi enfatizou que itens que já contam com isenção de tributos devem permanecer na lista, como ovos, hortaliças, frutas e legumes. Em sua fala, Galassi ressaltou que a Abras está empenhada em construir uma cesta básica que beneficie toda a população, garantindo acesso a alimentos e produtos essenciais a preços justos. O presidente João Galassi ainda participou, na quarta e quinta-feira, de outras reuniões com parlamentares, presidentes de entidades da cadeia alimentar, economistas e outras autoridades para tratar da regulamentação tributária da cesta básica, com temas como cashback, cesta básica e demais alimentos. E esse foi o Abras em ação dessa semana. Um abraço e até logo! Por aqui seguimos com a cobertura da APAS Show 2024. O segundo dia de evento começou cedinho, pelo menos para a imprensa, que foi convidada a acompanhar uma coletiva onde foram divulgados os principais dados da feira e do setor. A sala VIP, localizada no pavilhão amarelo, serviu de cenário para a apresentação de Carlos Correa, diretor-geral da APAS e da APAS Show. Confira agora um resumo do que foi apresentado na coletiva de imprensa. Nós de supermercados, esta feira tem muito a ver com a melhoria de gestão e inovação no supermercado. E o supermercado com a questão da captação e da retenção dos seus clientes. Não tem problema quando o supermercado está vendendo menos, ele fica preocupado. Mas se ele estiver vendendo menos, porque menos consumidores estão entrando na loja, aí ele tem um problema. Se as mesmas pessoas não têm tanto dinheiro, é um problema, sim. As pessoas que frequentam o supermercado. Mas se ele começar a perder clientela, ele tendo menos clientes, aí sim ele tem que buscar, porque ele está fazendo alguma coisa que precisa ser muito melhorada. O setor de supermercados, ele representa 30% que é o Brasil. E, além disso, as maiores clientes internacionais estão em São Paulo. Isso traz um poder, também, poderio. E você tem, das maiores empresas que fornecem para os supermercados, se elas não têm a fábrica aqui em São Paulo, elas têm um porte aqui em São Paulo, eles têm um escritório relevante em São Paulo. O que traz uma fortaleza muito grande ao setor, para a associação, para o mercado e para a APA Show. Eu queria pedir um momento para falar de maneira solidária tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Quando a gente diz que a APA Show é um festival, a gente diz que a APA Show, ela traz para dentro do evento tudo o que está acontecendo, não no setor de supermercados, mas sim na sociedade. E nós, ontem, durante a cerimônia de abertura, em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados e a Associação Gaúcha de Supermercados, que estão lá no sofrimento da população, e também dos empresários de supermercados, que também perderam parte dos seus negócios, nós lançamos uma campanha, e essa campanha é uma campanha de arrecadação de recursos que vão diretamente para a Associação Gaúcha de Supermercados, que está próximo do que é o problema, e vai ver a melhor maneira de fazê-la. As associações estaduais estão todas ajudando, e essa é uma campanha em nível nacional, e aqui a APA Show está dando vazão a isso, e trazendo também um outro apelo aos convencionais. Nós tivemos três empresas do Sul que não puderam vir no evento, elas não tinham condição de vir no evento, o espaço delas ficaria vazio, nós colocaríamos qualquer coisa, e ainda daríamos, demos a elas a possibilidade de voltar no ano que vem com o dinheiro que gastaram esse ano. A Super Hiper conversou com Carlos Corrêa, diretor-geral da APA e da APA Show, para saber mais sobre esse grande evento. confira. Nós somos grandes geradores de empregos, e nós atendemos a necessidade mais básica das pessoas, então elas acabam indo com uma frequência no supermercado maior do que os outros comércios. E a APA Show, ela traz esse nível de fornecedores, de prestadores de serviços e de tecnologia, para que o supermercado possa melhorar sua gestão e criar um ambiente onde a jornada do cliente seja melhor. Nós aqui, a partir da abertura, eu disse que há um compromisso nosso com o ESG, com o ambiental. Nós fizemos o pagamento de 200 toneladas de carbono. Nós também desenvolvemos uma certificação onde nós teremos aterro zero na feira. Então, esta preocupação, aliada a uma preocupação social, de que nós estamos aqui na Vila Guilherme e há importantes comunidades no entorno que têm muitas necessidades. E um evento dessa magnitude sendo feito aqui, com o entorno com necessidades, nada como a APA Show, se unir ao Instituto Center Norte e conseguir pegar parte dos produtos que nós disponibilizamos no final, que as indústrias e os estandes disponibilizam ao final do evento, e direcionar para essas comunidades. Então, nós estamos muito satisfeitos, porque a APA Show é uma feira de negócios, é uma feira onde as pessoas se conectam, mas também a gente está tendo olhares substanciais de ESG. Duas coisas importantes. Infelizmente, nós tivemos a questão do Rio Grande do Sul, que muito nos deixa tristes com tudo o que ocorreu, e entender que o setor de supermercados tem uma capacidade de poder auxiliar. E a APA Show não fica atrás disso. Então, a APA Show, através de um estande do SEBRAE Rio Grande do Sul, está aqui com 15 empresas do Estado que estão aqui participando, estão participando porque o SEBRAE já fez isso antecipadamente, mas foi solicitado que as empresas, que os supermercados visitem bastante os estandes do SEBRAE do Rio Grande do Sul para auxiliá-los nesse processo de geração de mais economia para o Rio Grande do Sul. Então, esse tem sido um olhar, um olhar diferente, complementar as doações que foram feitas e a campanha que foi lançada em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados. Então, é um conjunto de coisas que está sendo feito. E a APA Show, como um festival, não só uma feira de compra e venda, ela participa destas questões da sociedade agindo e agindo desta maneira, auxiliando quem mais precisa. Está gostando do conteúdo do nosso programa? Então, fique por aí, que no próximo bloco tem muito mais entrevistas, além das principais novidades apresentadas durante a APA Show e mais um episódio do quadro Grandes Lideranças, sob comando do nosso VP, Celso Furtado. Ainda hoje você acompanha também as entrevistas exclusivas que fizemos com alguns produtores do Rio Grande do Sul que tiveram presentes na APA Show expondo os seus produtos. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, logo após os comerciais. Nós, da Ambev, sonhamos com um futuro com mais razões para brindar. Estamos conectados com uma nova visão de negócio. Queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos. Indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo. Com mais de 160 mil colaboradores, presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando, hoje, amanhã e sempre. Porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso, em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer. Somos a Ambev. Estamos de volta. Hoje, nosso programa segue exibindo a cobertura especial da APAS Show 2024, evento do setor supermercadista que agitou a cidade de São Paulo entre os dias 13 e 16 de maio. Nos corredores dessa grande feira, nós encontramos vários parceiros. Veja as entrevistas que realizamos com o Van Fernandes, presidente do grupo Vanguarda e vice-presidente da APAS, e nosso amigo Alexandre Ribeiro, CEO da R. Dias. É sempre bom participar como representante da APAS, que eu sou vice-presidente, e também representando o meu estado, o Piauí, que está aqui, nessa grande feira, a maior feira do mundo, com um fluxo enorme de pessoas, com muitos estantes. A abertura foi maravilhosa, porque a gente teve a oportunidade de falar da cesta básica, de falar de alguns órgãos públicos que precisam ser mais parceiros do que ter aquela, vamos dizer, punição em relação às empresas. Então, a gente viu alguns casos referentes ao estado de São Paulo, que o PROCON, por exemplo, está trabalhando na atuação de somente orientar no primeiro momento, as autuações, elas têm diminuído muito. Então, são casos como esses que a gente vê aqui, que serve como exemplo, para que a gente possa também aplicar lá no nosso estado. E a feira está começando. Acredito que esses três dias vão ser de grandes momentos, tanto para a gente se relacionar com novos parceiros, como também para a gente aproveitar para fazer negócios com os parceiros habituais que nós temos e que todos, praticamente todos, estão aqui. Então, é um orgulho para nós, do Piauí, estarmos aqui em uma feira tão grande, tão movimentada e com tantas oportunidades como é a APAS Show. Sim, o nosso presidente, o Galácio, ele é muito atuante. Então, a Abras, ela atua no setor político, no setor industrial, no setor do serviço, do serviço e ela termina que é fazendo um equilíbrio entre esses segmentos para que a gente tenha apoio, confiança e a gente continuar acreditando no varejo do nosso país. Eu acho que a gente está vendo um movimento muito especial do varejo, várias turbulências, várias questões relevantes. Eu acho que do ponto de vista macro, não podemos deixar de falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que o varejo inteiro tem que se unir para apoiar o Estado. Nós estamos fazendo uma campanha forte junto aos nossos clientes e todos os estados para que eles reforcem a disponibilidade e a promoção dos produtos, promover os produtos do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente tem um Estado fantástico que influencia o Brasil de uma forma incrível. Pessoas fantásticas recebem R dias de uma forma incrível lá também. Temos muitos clientes no Estado. Então, é um pouco do que a gente está fazendo nesse sentido. Mas a APAS, eu acho que ela tem essa capacidade de juntar o Brasil inteiro numa dinâmica bem interessante com um tremendo evento, os maiores do mundo. Eu acho que isso é digno de nota. Agora, tem muita coisa bacana acontecendo. Então, você passa pelos estandes, você vê as indústrias se movimentando, vê aqueles que estão com lançamentos, trazendo abordagens diferentes para as mesmas categorias. Então, tem muita coisa legal a ser discutida. Eu estou com um time enorme rodando aqui praticamente todos os estandes, conversando com a indústria nos projetos de trade para entender como que a gente pode juntar a indústria com o varejo. Isso tem dado um resultado bastante expressivo. Então, eu acho que tem aí um caminho bem interessante em função desse protagonismo do evento que a APAS conseguiu se transformar. Nós temos muito mais coisa do que isso rodando. Então, nós temos aí a dinâmica de evolução do setor com os problemas relativos a endividamento que tem dificultado a vida de alguns varejistas, o ganho de performance necessário em uma série de frentes. Então, o setor não para. Isso é borbulhante. Fernando Yamada, presidente do Yamada Supermercados, compareceu ao evento e conversou com a nossa repórter Kalina Sabino. Acompanhe. Vamos lá, Fernando. Então, para a gente aqui, para o nosso programa da Abras, a importância da APAS para o setor. A APAS, ela sempre foi um ícone das estaduais. Então, ao longo desses 38 anos, ela era referência, continua a ser referência. e hoje, na minha opinião, é a maior feira de negócios do mundo e também a melhor convenção que eu já conheci na minha vida. Eu aprendo com a APAS todo dia, todo ano e aprendo também com o Mercado de São Paulo. Para nós é muito importante. O senhor é supermercadista de Belém e agora, o que pretende? Qual o seu principal objetivo na feira deste ano? É o que sempre nós perseguimos, é fortalecer os supermercados regionais. Então, o Estado de São Paulo está fazendo isso muito bem e o Estado do Pará continua também crescendo no regionalismo. Se o Brasil não olha para os supermercados regionais, nós vamos cair com alguns países do mundo, vamos ficar na mão de poucos. E quem sabe atender os clientes são os supermercados regionais. Eles conhecem o cliente, eles atendem e aquilo que o nosso consumidor quer, nós fazemos. Nós estamos de parabéns. Os estandes construídos para a edição de 2024 estavam lindos. Por mais um ano, fomos até o espaço da Ambev conhecer as novidades do setor de bebidas. Quem nos recebeu este ano foi Vitor Greco, Head de Trade Marketing da empresa. Vamos ver agora o que Vitor contou para a Super Hiper. A APA, sendo uma das principais feiras do mundo, é extremamente relevante a Ambev Itá. Nós somos grandes parceiros há muito tempo, um dos principais patrocinadores e a gente entende que não tem como não estar. É um momento único do varejo. Então é importante que todo mundo se encontre, todos os nossos clientes, toda a nossa liderança, o time comercial, o time de marketing. Então todo mundo consegue se conectar e a gente mostrar as estratégias da companhia para o resto do Brasil. Hoje a gente trabalha com seis grandes pilares que são as nossas principais marcas, que vem Corona, Spaten, Budweiser, Brahma, Guarana Antártica e Beats. Então esses são os principais pilares, são eles que a gente vai comunicar mais, que a gente vai fazer, fazermos campanhas, nós vamos fazer campanhas 360 graus, mostrando toda a estratégia ao longo do ano. A principal novidade que é o nosso grande lançamento é a Corona Zero, é a Corona Zero Álcool, ela é rica em vitamina D e é um produto assim fenomenal, vem tudo para liderar esse mercado de cerveja zero que é um negócio muito grande, que vai vir muito grande nos próximos anos. Fomos saber as novidades que a Flora, empresa especializada em produtos de beleza, cosméticos, higiene pessoal e limpeza doméstica, levou para a APA Show. No estande da Flora, conversamos com Anderson Trevisan, diretor de execução e BI. Confira! Para nós é extremamente importante, acho que é o maior evento brasileiro do setor supermercadista, então é um momento muito importante da gente não só rever alguns amigos e clientes já que já tem uma relação com a gente estabelecida de negócio, mas também ter a oportunidade de conhecer novos clientes e poder apresentar nossa linha, os lançamentos para futuros clientes que a gente possa estar se relacionando. A Flora vem trazendo muitas novidades esse ano, o ano passado a gente lançou cerca de 200 produtos esse ano são quase 500 novos produtos, onde a gente está entrando em categorias super importantes e relevantes para o mercado, como por exemplo a linha de hidratantes Frances, que é uma categoria muito grande e importante para o setor supermercadista. Outra linha bastante relevante é a linha Oxman, que é uma linha de shampoo voltada para a cabelo masculino e também a linha de amaciantes concentrado minuano, que também com cuidados com a roupa é uma linha bastante relevante no mercado. A gente vem de um ano bastante positivo, a gente fechou o ano de 2023 dobrando de tamanho, então a flora dobrou de faturamento ano passado. A expectativa esse ano é continuar num ritmo acelerado de crescimento, é claro que algumas coisas estão influenciando, a linha de higiene doméstica, que ela tem um impacto muito maior na sexta para nós estar sendo um pouco mais impactada devido à deflação do segmento, mas a expectativa é muito positiva para esse ano para a gente ter um crescimento e continuar com o nosso crescimento acelerado. Fomos saber o que há de novidade em tecnologia, com quem entende do assunto. Visitamos o stand da GS1 Brasil e conversamos com João Carlos de Oliveira. Acompanhe. A APAS é a maior associação estadual de supermercados do nosso país, até porque São Paulo é realmente o maior estado, é muito importante, tem a melhor feira não só do Brasil, mas do mundo, como há pouco falamos, mas a APAS, a entidade mãe, é aquela que representa, que congrega, que orienta todo o setor varejista supermercadista do Brasil. E eu te diria que as associações estaduais no nosso país são fortes porque tem atrás delas uma associação nacional que as representa e as fortalece, como é o caso da APAS. A feira da APAS, a APAS Show, na sua 38ª edição, é uma feira muito importante. Além de ser a maior feira de supermercados do nosso país, ela também é a melhor e maior feira de supermercados do mundo. Então, nós da GS1 Brasil temos uma expectativa muito grande, não só em termos de network com os nossos parceiros, varejistas e fornecedores do varejo, as respectivas indústrias, mas também de mostrar as nossas novas tecnologias, os nossos novos padrões. E este ano estamos trazendo mais uma vez, como foi feito no ano passado, a mudança do código de barras para o código bidimensional, que é o código 2D. O código de barras, que já tem 41 anos de Brasil, trouxe na altura uma mudança significativa nos meios comerciais e de controles no nosso país, inclusive envolvendo os supermercados. A partir de então, nós conseguimos controlar estoques, dimensionar produtos, ter agilidade no check-out e outras vantagens no código de barras. Como tecnologia, tudo é perecível, este código hoje está ficando obsoleto. Surgiu e está surgindo um código bidimensional que é o 2D, com muito mais atribuições, muito mais vantagens do que o código de barras. Desde definir quando um produto estiver vencido num supermercado, que é uma dor do varejo, até um número maior de informações, até a rastreabilidade dos produtos e as mudanças que houve há 41 anos atrás no código de barras no Brasil para o mercado como um todo, agora serão muito maiores com a implementação do código bidimensional, não só aqui no Brasil, porque essa mudança está acontecendo em termos mundiais. No próximo bloco tem muito mais entrevistas. Vamos conversar com algumas marcas gaúchas que estiveram presentes na APA Show deste ano e daqui a pouquinho a gente te mostra como foram essas entrevistas. A gente faz um rápido intervalo e já já voltamos. Continue por aí! Nós, da Ambev, sonhamos com o futuro com mais razões para brindar. Estamos conectados com uma nova visão de negócio. Queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos. Indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo. Com mais de 160 mil colaboradores, presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando hoje, amanhã e sempre. Porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso, em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer! Somos a Ambev! O programa Super Hiper já está de volta, foi bem rapidinho como eu prometi, hein? Gosta de boas entrevistas, tecnologia e informação? Novidades sobre o que acontece no varejo alimentar do Brasil e do mundo? Tudo isso tem na Super Hiper. Na Super Hiper, você confere as novidades em tecnologia, as grandes inaugurações e os mega-eventos do setor supermercadista, como a APA Show que estamos acompanhando no programa de hoje. E para ter acesso ao conteúdo da Super Hiper é muito fácil. Entre no nosso site, www.superhiper.com.br. Aproveite e assine gratuitamente a nossa newsletter para receber em primeira mão as principais informações sobre o varejo alimentar em âmbito nacional e internacional. Siga a Super Hiper nas redes sociais também. Estamos no Instagram como arroba revista superhiper. Não tem desculpa para não ficar bem informado. Para fechar os conteúdos que fizemos na APA Show 2024, vamos acompanhar agora as entrevistas que nossa equipe realizou com algumas marcas gaúchas presentes no evento. O Rio Grande do Sul vem enfrentando uma tragédia no último mês devido às enchentes que devastaram o Estado. Pessoas perderam casas, comerciantes, seus negócios e todo o Brasil está ajudando nossos irmãos gaúchos com doações. Você acompanhou no programa passado que a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, fez uma doação expressiva para as vítimas do Rio Grande do Sul. Pedro Lopes, presidente da APAS, falou com a gente sobre esse assunto. Confira agora. Estou muito feliz. Você sabe que a gente trabalha muito para acertar. e quando a gente vê realizar uma abertura como aquela lá, as falas e um evento prestigiado por todas as autoridades, toda a representação estadual, federal, municipal, ali, acho que mostra a força da entidade, o prestígio e é muito bacana a gente poder discutir junto ali as pautas do setor. Uma pauta positiva. eu acho que dentro da minha fala que também encaixou muito bem com a fala do nosso presidente Galassi também e com o Geraldo Alckmin que veio nos prestigiar, o nosso governador de São Paulo, governador em exercício. Acho que assim, para mim, já começou com sucesso. É nesse momento de dor que todos nós estamos muito tristes não só com o setor supermercadista do Rio Grande do Sul, mas todo o sofrimento da população e a gente poder nesse momento dar essa contribuição de um milhão de reais para ajudar o Estado e também a gente poder contar também com o presidente da Agas aqui que veio se sacrificou para estar aqui com a gente também. Então, momento de satisfação de grande realização. No discurso de abertura no dia 13 de maio, o presidente da Abras, João Galassi, comentou sobre a ideia de identificar com um selo ou uma bandeira os produtos vindos do Rio Grande do Sul para incentivar que o consumidor compre esses itens e assim colabore para manter aquecido o comércio da região e os produtores consigam se reerguer neste momento tão difícil. Nós falamos com alguns produtores gaúchos sobre esse assunto e sobre as novidades que as marcas trouxeram para a APAS Show. Acompanhe as entrevistas. Alguns supermercados já estão fazendo de destacar as marcas na prateleira, colocar um sinalizador. Quanto mais a gente puder comprar a mercadoria do Rio Grande do Sul para nos ajudar a reconstruir as empresas, para as pessoas voltarem até os seus lares, é muito importante para nós. É porque essa catástrofe na verdade que aconteceu no Rio Grande do Sul vai dizimar, se não dizimou, dizimará uma série de negócios. Parceiros comerciais nossos, estabelecimentos comerciais, acabaram perdendo tudo e talvez não conseguirão se reerguer. Então, aqui nós estamos juntamente com as empresas que são apoiadas pelo SEBRAE do estado do Rio Grande do Sul, qualquer movimento que o supermercadista fizer para nos apoiar mantendo os empregos que a gente conserva cada empresa já é um grande diferencial porque o estado vai precisar de muito apoio para poder dar a volta por cima. Isso vai levar também um certo tempo para conseguir retomar a normalidade no Rio Grande do Sul. Essa feira é muito importante para nós, é o segundo ano que a gente está presente e é a maior feira supermercadista e para nós é muito importante estar aqui para conhecer tanto supermercados quanto representantes e apresentar o nosso produto que é bem diferenciado. Eu acho que além do que a Gabriela comentou também o que a gente valoriza estar na APAS Show é que aqui está todo o Brasil. Então, isso para nós é muito importante de estar aqui que na verdade é uma super vitrine tanto para o Brasil quanto para o mundo. Então, para nós uma empresa pequena utilizar esse espaço é uma grande oportunidade de acessar novos mercados. Esse ano a gente está lançando os temperos mix de temperos liofilizados. Quem não conhece o processo de liofilização ele é o mais nobre em desidratação de alimentos. Ele mantém os nutrientes o sabor o aroma. A gente está lançando também uma linha Adventure que são refeições para quem faz esporte tu coloca água aqui dentro mesmo e a refeição está pronta com nutrientes tudo que uma comida de verdade tem e a gente tem a linha também de snacks saudáveis snack de frango mandioquinha abóbora além disso a gente tem os artesanais que é molho pesto e peperonata que a gente está lançando aqui na feira que são 100% azeite de oliva extra virgem também 100% natural. Eu acho que 2024 como pequena empresa que somos é expandir mercado o nosso grande objetivo é acessar o mercado de São Paulo hoje nós somos mais comercializamos nossos produtos na região sul do Brasil e no norte do país então esse meio de campo a gente precisa preencher e preencher bem. A importância de estar aqui na APAS é uma vitrine nacional e internacional na área de submercadistas então é muito bom estar aqui nós fizemos uma tivemos que fazer um trabalho sério de deslocamento porque nós não tínhamos o aeroporto em Porto Aérea que está fechado e a gente fez de tudo a gente se juntou em quatro empresas e estamos aqui trabalhando na APAS então é interessante a gente está muito feliz apesar de todos os problemas que tem na nossa região de estar aqui demonstrando mostrando nossos produtos e degustando para os clientes e para eles entenderem um pouco da qualidade do nosso produto então quando a gente fala degusto e compra produtos do Rio Grande do Sul lembre também dos pequenos produtores que somos nós aí a gente está com umas cachaças excelentes para um público mais seleto porque são produtos diferenciados então nem todos os submercadistas tem essa tem nos nos enxergado mas eles aos poucos estão vendo e estão acompanhando nosso trabalho muitos já são parceiros nossos e está sendo muito bom estar aqui porque quem já compra da gente fica feliz em nos ver e nós mais ainda por estar aqui e novos parceiros vão ser vão estar junto com nós esse ano também nossa empresa é a empresa Flow Bar ela existe há sete anos trabalhamos com barras de proteínas e de nuts e granolas de linha premium todas sem açúcar sem lactose as de nuts com lactose só de proteína tá a nossa pegada é uma pegada mais saudável é isso que a gente preza na verdade a gente não vende barras granolas nós vendemos um estilo de vida que eu acho que é o mais legal o mais importante é hoje devido a situação que estamos vivendo no Rio Grande do Sul é de uma grande importância estar aqui poder estar trabalhando e de alguma maneira ajudar a nossa cidade né com o pós que eu acho que com a empresa crescendo a gente consegue dar uma boa arrecadação para o município consegue ajudar dessa maneira né então esse claro foi difícil chegar aqui não foi fácil mas estamos aqui e eu acho que é o que a gente precisa fazer realmente que é uma maneira de ajudar sim ao nosso povo principalmente eu acho que sim o quanto mais puderem ajudar porque realmente essa foi uma tragédia indescritível então se pudéssemos realmente fazer uma espécie de selo identificar nos supermercados produtos gaúchos e nos daria uma boa ajuda até porque o nosso estado como todos temos bons produtos temos boas coisas e isso seria eu acho uma maneira de mais ajudar ainda assim de uma maior ajuda de todo mundo né ajudando as empresas para nós poder realmente reconstruir o nosso estado para a gente é muito importante estar presente nessa feira pela visibilidade e pelos potenciais contatos uma vez que é a maior feira do segmento apesar de todos os percalços que temos passado lá no Rio Grande do Sul viemos esse ano novamente para a feira para tentarmos angariar mais mercado principalmente aqui no Sudeste infelizmente com os problemas que estamos tendo na região sul principalmente na nossa região de Bento Gonçalves a Serra Gaúcha com as cheias de chuvas a gente tem uma expectativa de um pouco de queda no faturamento e crescimento da região econômico devido a essa questão das chuvas mas esperamos que para Sudeste e outras regiões do Brasil que haja um crescimento importante é o primeiro ano que a gente participa aqui da feira para nós a gente vem com a intenção de expandir o mercado aqui em São Paulo a gente está localizado no interior do Rio Grande do Sul e também como uma alternativa já para auxiliar o nosso estado de alguma forma buscando novos mercados e conseguindo manter os empregos conseguindo manter a nossa cadeia produtiva a gente achou muito importante a nossa participação a gente até ficou um pouco receoso em vir a gente não tinha mais como vir voos cancelados e tudo mas damos um jeito e estamos aí participando bom a gente já tem lá no sul o chá das patroas que é muito conhecido lá no sul para usar no chimarrão o pessoal costuma consumir a infusão também e a gente está trazendo ele para São Paulo o pessoal está gostando bastante está provando está dando um bom retorno e também a gente tem a linha Chazinho que são caixinhas com cinco sachês que tem uma proposta de ter um valor mais reduzido para o consumidor que dá a possibilidade de ele levar mais sabores de chás no supermercado com o custo de praticamente uma caixinha comum de dez sachês dentro do segmento dos chás ele é um segmento que vem crescendo consideravelmente ano a ano e a gente tem uma projeção no crescimento bem importante também na indústria esse ano a gente ainda está muito sem saber o que vai acontecer de fato por estarmos no Rio Grande do Sul a situação é crítica sim a gente não consegue mais desde os últimos eventos a gente não tem faturamento a gente não tem logística então a gente está também contando com a colaboração e entendimento de novos para novas oportunidades em outros estados do Brasil a gente vem todos os anos porque é um mundo onde você encontra tudo aqui não só do Brasil como de outros lugares então aqui é uma porta aberta para todos que estão começando para quem já está no mercado eu acho que é a melhor feira que nós temos então é impossível você não estar presente aqui a nossa empresa a EcoBio ela é orgânica 100% orgânica vegana também nós estamos no mercado há mais de 20 anos somos pioneira no orgânico e eu tenho vários produtos mais voltados em farinhas grãos começamos com misturas pré-prontas pensando num público mais infantil essa aqui é a nossa linha de farinhas trigo arroz sem glúten com glúten aveia farinha de aveia lançamos o flocão de milho esse ano 100% orgânico também e fora a pipoca a gente tem a pipoca micro-ondas que é orgânica também mas você pode fazer no micro-ondas é uma coisa saudável ela é apenas o grão não tem adição de sal nem de gordura nenhuma super leve uma delícia para quem está de dieta agora veio o inverno pode comer essa pipoquinha que não vai engordar tá bom? a gente vê com bastante importância estar presente aqui na APAS justamente porque é uma feira que envolve muitos negócios e é um movimento de muita muita networking que ajuda bastante o crescimento da empresa dentro do nosso segmento na nossa categoria a gente vê com muita com bons olhos o crescimento da categoria e também da nossa empresa acreditamos que vai ser um ano muito bom para nós então a gente traz para a feira o nosso lançamento que a gente fez no mês passado que é o nosso novo sabor de morango e toda a nossa categoria ela é um costuma ser uma novidade para o supermercado brasileiro porque é uma categoria nova que está sendo introduzida nos supermercados que é uma oportunidade do cliente supermercadista estar aumentando o share de mercado aumentando as vendas nessa categoria que são categorias de barras acaba pegando um público que não não costuma pegar com as barras tradicionais de proteína e as barras cereais tem sido boa a gente já participa da feira acho que em mais de 5 anos então a gente sabe que aqui é um lugar muito bom para fazer negócio para experimentar nossos produtos e a gente fica sempre muito feliz aqui falando com as com as pessoas que transitam aqui pelos corredores a iniciativa de isenção de impostos principalmente para os produtos do Rio Grande do Sul é super importante nesse momento a gente avalia que mais de 70% das empresas do Rio Grande do Sul foram afetadas a nossa foi afetada também a Odara hoje ela ela tem água dentro da Odara e a gente precisa de muita ajuda nesse momento tanto financeira qualquer isenção o estímulo de consumo a produtos gaúchos então a gente espera que também não só os governantes mas a toda a comunidade entenda que para a gente conseguir passar por esse momento difícil também tem que ter um maior tipo de consumo de produtos gaúchos e a gente vai estar continuando a nossa produção de alfajores e doces para todo o Brasil hoje a gente traz três sabores novos que são os nossos alfacrox que eles são crocantes e cremosos diferente do nosso clássico de doce de leite ele tem pasta de amendoim avelã e milk que é um creme de creme branco então são três produtos novos que a gente traz aqui para experimentar e também para os nossos clientes conhecerem o segmento de orgânico vem crescendo nos últimos dez anos numa régua ascendente e nós temos boas expectativas no Brasil o consumo vem aumentando a população pós pandemia vem consumindo produtos saudáveis o que favorece a produção orgânica e o nosso setor se os supermercados conseguirem diferenciar aonde os produtos gaúchos estão localizados é muito bom porque nesse momento para nós gaúchos é importante que a comercialização não pare as lojas os supermercados estão preocupados que a mercadoria não chegue mas não é as transportadoras na medida do possível estão operando em rotas alternativas então para nós gaúchos é muito importante se os mercados fizerem ações em prol dos gaúchos para que realmente os empregos prevaleçam e que nós tenhamos capacidade de reconstrução é muito importante estar aqui porque aqui todos se encontram todos o setor de mercados se encontra aqui e nós estamos em muitos mercados já a nossa produção orgânica já está presente em muitos empórios muitas lojas em vários mercados então aqui é um local de extrema importância para poder chegar até aos consumidores através das lojas um abraço grande aos produtores e supermercadistas gaúchos obrigada pela presença no evento e que tudo fique bem o mais rápido possível nós da Abras estamos à disposição para ajudar encabeçar campanhas de doação e o que mais for preciso além do suporte à população um esforço conjunto entre as associações resultou na criação do aplicativo Ajuda Sul desenvolvido para que as empresas em situação de emergência possam contar com o apoio dos fornecedores prorrogando prazos de pagamento das mercadorias a plataforma faz a construção de uma base de dados para prestar socorro aos supermercados indústrias e empresas atingidas o aplicativo facilita a comunicação entre supermercados indústrias e fornecedores permitindo prorrogações de prazos de pagamento e antecipações para aliviar o impacto financeiro das enchentes para baixar o aplicativo basta apontar a câmera do seu dispositivo móvel para o QR Code na tela sob coordenação da Abras uma campanha nacional de arrecadação foi iniciada envolvendo todas as associações estaduais de supermercados os fundos arrecadados serão utilizados para compra de 40 mil kits de emergência distribuídos em 20 mil kits de limpeza com água sanitária sabão em pó vassoura e sacos de lixo e 20 mil kits de alimentos incluindo itens essenciais como arroz feijão massa com ovos óleo de soja biscoitos e açúcar As doações podem ser realizadas para a conta da Abras no Banco Santander As informações estão aparecendo na tela O programa Super Hiper vai para mais um intervalo a gente volta bem rapidinho No próximo bloco tem mais uma entrevista comandada pelo nosso VP Celso Furtado no quadro Grandes Lideranças Não saia daí! Nós da Ambev sonhamos com um futuro com mais razões para brindar Estamos conectados com uma nova visão de negócio Queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos indústria, varejo fornecedores parceiros consumidores sociedade Somos a maior cervejaria do mundo com mais de 160 mil colaboradores presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas E seguimos trabalhando hoje, amanhã e sempre porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde em cada sorriso em cada abraço Por um futuro com mais vendas negócios parcerias colaboração e muito mais razões para brindar Muito prazer Somos a Ambev Voltamos para mais um bloco do programa Super Hiper Mas antes eu quero saber se você já está por dentro dos próximos eventos da Abras Anote aí No dia 10 de junho a Abras realiza mais uma edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG diretamente de Brasília O Fórum é um programa anual criado para reunir as principais autoridades e lideranças dos setores que compõem a Cadeia Nacional de Abastecimento num ambiente de alto nível especialmente desenhado para promover o debate multilateral colaborativo e de construção de soluções para os principais desafios estratégicos mercadológicos institucionais e regulatórios da Cadeia Nacional de Abastecimento Para mais informações acesse o QR Code que está aparecendo agora aqui na tela E tem mais dia 27 de junho das 8 às 18 horas o Abras em Ação nas Estaduais chega em Pernambuco para um dia repleto de conteúdo e relacionamento O evento é exclusivo para supermercadistas e patrocinadores e acontece no MV Empresarial Convention Center na cidade de Recife Garanta sua vaga Para se inscrever basta acessar o link que está aparecendo agora aqui na tela E chegou a hora de conferir como foi a entrevista que nosso vice-presidente de vendas e marketing Celso Furtado realizou na viagem que fez ao Estado do Pará Celso visitou Supermercados Formosa e por lá conversou com Jorge Portugal presidente da Aspas a associação paraense de supermercados confira e aí da chapa e a chapa da chapa que tem postado pela chapa que tem a chapa que tem Partido o clube que tem o clube que tá em trabalho mais e mais mais na realidade e até mais que tem a chapa que tem E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí